MÚSICA MÚSICA combinado 3 3 4 5 5 20 Não, eu vou morrer. Não, não diga nada assim. Você vai morrer como eu? Mãe, nós estávamos no campus. Nós estávamos no shopping. Você vai acheter um vestido. Quando a encontrado um senhor, nos envolvemos. E você? Não, não diga nada. Você vai acheter um vestido. Não diga nada. Não diga nada. Não diga nada. Não, diga nada. Nós nos apresentamos de tomar um ombro. Não diga nada. A primeira vez! A Léa! A Léa! A Léa! A Léa! A Léa! Me dá pra ver... Você está aqui atrás do poto? Depois do poto... Eu estou voltando... Eu estou voltando dentro da poubeira... Eu não estou voltando dentro da poubeira... Eu estou voltando dentro da poubeira... E é lá que... Eu estou voltando... E é lá que eu estou voltando... Eu tenho um pequeno decora... Eu estou voltando... Vou te dar um pouco... HA 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 HA! Isso é melhor possível! HA 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 HA! Estás agora o meu poder... Entregue na minha sete... Miriam os insectos! Vem... Rolando... Fata... Vem! O que é isso?